Olha, vamos começar falando que a polícia indiciou Francisco, olha o nome aí, ó, Francisco Jefferson Mendes Vilante. Ele assassinou, ele matou a facadas, a ex-mulher dele, a Josilane da Silva Moreira. Essa morte aconteceu no dia 30 de junho, quer dizer, no mês passado, né, na zona norte de Teresina. E esse rapaz vai responder por homicídio triplamente qualificado e também por tentativa de homicídio contra o Luiz Vitorino da Silva, que era o atual companheiro da Josilane. Rapaz, ele foi na casa dela. Esse rapaz disse, foi para a mãe. Diz, mamãe, eu vou lá na casa da Josilane, vou matar ela com as facadas, eu vou trazer a faca melada de sangue. E ela me deixou, ela é bonita, né, ela era bonita, essa menina, ó. Mas é o seguinte, não deu mais certa relação, ela disse, segue teu rumo e que eu vou seguir o meu. Porque o grande problema é o seguinte, ex-marido, ex-esposa, ex-namorado é coisa do passado, gente. É ex, passou. Mas tem gente que não aceita isso. Acha que a mulher é um objeto, às vezes a mulher acha que o marido tem a obrigação de ficar com o resto da vida com ela, né, o resto da vida com ela. O fato é que, entendendo, acaba dando problema, né? Acaba dando morte, acaba dando assassinato, acaba dando cadeia. Esse é o problema. A Ana Paula Barreira vai contar aí a história desse rapaz. Ele matou a mulher e por pouco não matou o atual companheiro dela. Ou seja, ele foi para lá para sujar a faca de sangue. E fez isso, né, Ana Paula? Me conta aí. Francisco Jefferson Mendes foi indiciado por homicídio qualificado, feminicídio, motivo torpe e por meio que dificultou a defesa da vítima. Ele é acusado de assassinar a facadas a ex-companheira, Josilane da Silva Moreira, de 37 anos. Além disso, ele tentou matar o atual companheiro da mulher. O crime aconteceu no dia 30 de junho, no residencial Leonel Brizola, na zona norte da cidade. Na época, o Jefferson ligou para os familiares da vítima para dizer que iria cometer o crime. Por não aceitar o fim do relacionamento, ele acertou a ex-companheira com cerca de 12 facadas. Dias após matar a mulher, ele compareceu aqui no DHPP. O inquérito que investiga o caso foi encerrado. Francisco segue preso em uma unidade prisional.